Fala galera, mais um vídeo de review aqui no canal do Mundo Tri e hoje a gente vai falar do Fila Racer Carbon 2. Eu trouxe um aqui também pra gente comparar a evolução do tênis. É até injusto, mas eu vou comparar aqui pra vocês, mostrar tudo. Antes de seguir aqui no conteúdo, esquece de seguir a gente, ativar as notificações, dar o joinha. Você pode ser membro do Mundo Tri agora, então do lado do botão Seja Membro aqui no YouTube tem o botão... Inscreva-se, tem o botão Seja Membro e aí você vai ver a lista toda de benefícios que o membro do Mundo Tri tem e você pode apoiar nosso canal ali, ainda ter acesso a muita coisa legal ali que só os membros têm acesso. Vou deixar os links também da nossa camiseta, da Velocitar também, parceira nossa, onde você pode encontrar esse tênis e todos os outros calçados. Enfim, link do boné, mochila, tudo aqui na descrição, beleza? Bom, vamos falar aqui da evolução. Então eu trouxe os dois pra vocês verem já nitidamente a diferença entre os calçados. Então, o Fila Racer Carbon 2, a Fila fala que é o primeiro super tênis da marca. Então, depois de todo o aprendizado que eles tiveram com o Racer Carbon 1, que tem review aqui, vou deixar pra vocês também. Eles lançaram esse ano agora, em agosto, o Racer Carbon 2. Um detalhe importante, esse é o primeiro tênis desenvolvido no Brasil, né? Um tênis brasileiro a entrar na lista da World Athletics. Então esse tênis aqui é permitido pra provas e tá na lista da World Athletics, lá de todos os tênis que você pode usar em prova. E esse aqui é o primeiro tênis brasileiro que tá nessa lista. Então, bem bacana. Só os dados técnicos do calçado. Então, drop de 8mm, 39 atrás, 31 na frente. Peso de 223g, de tamanho 40 brasileiro. Preço sugerido de R$ 1.099. É um tênis true to size, então você pode comprar do seu número. Eu uso 41, Fila sempre 41. Então, vamos lá. Esse aqui é o Racer Carbon 1, que foi um dos tênis que eu mais usei com carbono. E gostei bastante. Só que o Racer Carbon 2 é outra história. Então, novo cabedal. Cabedal aqui no S-NIT, que eles chamam. Bastante respirável, leve. O tênis tá bem mais bonito também, né? A parte de design também ganhou bastante. Ele tem o saltinho aqui também. A proteção interna aqui do calcanhar é legal porque deixa o tênis vazado. O teu pé encaixa bem. E aqui ele dá aquela travada boa pra você ter uma estabilidade. Afinal, isso aqui é um tênis da paulada, né? Então, você vai correr rápido com ele. É bom ter alguma estabilidade aqui. A lingueta dele é fina, claro. Ele muda aqui o detalhe, o acabamento. Pra mim, tá impecável. Aí tem essa alça aqui também pra ajudar no calço. Então, a galera do triatlo aqui gosta bastante. Vou botar aqui pra vocês também a parte do solado. O solado mudou bastante. Vou comparar um com dois aqui. Mudou muito e até lembra um pouquinho, né? A parte da New Balance, né? Que é vazado aqui. Mas você tem a placa aqui, que é a SpeedTech Carbon deles. Bastante baixo injetado. Então, é um tênis de velocidade hip. Então, vocês veem aqui. Esse tênis aqui, o de cima tá com 150 km, mais ou menos. 160. Como é um tênis, né? Da paulada, a durabilidade dele é menor, tá? Os tênis de placa têm durabilidade menor. O tênis de performance ali, né? Não os trainers, né? Mas o tênis pro dia da prova, ele tem uma durabilidade menor. Mas aqui tem bastante borracha. Então, acho que ele vai ter uma boa durabilidade aqui do solado. Ver também como é que vai ficar o retorno de energia da placa, né? Com mais quilômetros. Mas ele tem bastante grip aqui, o que gera estabilidade ao calçado. Ele tem essa base larga também. E vaza um pouco aqui. Vocês podem ver que o tênis é um pouco mais fino do que... Onde tá até o pé vai ficar um pouco mais fino do que a parte da frente do tênis. Então, dá uma estabilidade. É uma sensação de corrida muito, muito boa. Ele é um tênis que tem um amortecimento muito alto. Ele é macio também de amortecimento. E ele... A entressola dele é no Speed Tech Forum, que é o mesmo do KR6. Eu também fiz o review pra vocês. Vou deixar aqui. E, assim, bom. Basicamente, a experiência de corrida mudou muito. O Racer Carbon 1 era um pouco mais instável. Eu acho que o Racer Carbon 2 era um pouco mais instável. É outro tênis. É um tênis muito melhor. Uma tecnologia muito melhor. Eu gostei bastante desse. Como eu falei, usei muito. Real, fiz maratonas com ele. Foi meu tênis de prova muitas vezes. Mas o Racer Carbon 2 é um nível muito acima de calçado. A fila tem subido cada vez mais o nível da entrega deles. Do calçado que eles desenvolvem. Eu gosto bastante. Todos os reviews que eu fiz da fila, todos foram positivos. Não tem nada a apontar de nenhum dos calçados da fila. Eu uso. A gente fez. Eu estava falando aqui com o Bruninho, que está atrás das câmeras do Float Maxi. Que ele está usando. Fiz o review dos 500km com ele. Então, a fila tem subido muito de qualidade. E o Racer Carbon 2 é a obra-prima até então da marca. Um tênis muito, muito legal. O que muita gente talvez vá reclamar um pouco. A questão do preço. Claro, R$ 1.099 é um preço bem mais baixo do que os modelos das marcas concorrentes. Porque o Fila é feito no Brasil. Mas em relação ao Racer Carbon 1, que era o tênis mais barato. A galera fala, subiu o preço. Subiu o preço, mas o tênis é outro. A entrega é outra. O tênis é maravilhoso. Eu gostei bastante. Tenho usado em bastante treino. Bastante respirável. Usei no calor. Geralmente a gente faz o review com 100km. Mas aqui eu estou com 54km de placa. Eu evito chegar a 100km. Porque eu não gosto de usar em todos os treinos. Acaba... Acho que o tênis de placa da porrada é para usar em situações especiais. Então eu faço alguns testes só. Tipo, não vou fazer rodagem com ele. É rodagem leve. Então eu usei ele em algumas situações de tiro, de velocidade. A resposta... A experiência de corrida é outra em relação a esse tênis. Mas outra para melhor. Então... Mais um acerto da Fila. O tênis ficou muito legal. Já usou? Conta para a gente aqui que você já usou. Usou o Racer 1? Está com dúvida em relação ao Racer Carbon 2? Me avisa também. A gente troca uma ideia aqui. Mas com certeza a Fila subiu de nível. O tênis ficou espetacular. Então parabéns mais uma vez para a Fila. Continue mandando o tênis para a gente. Que eu sou bastante fã da marca. Beleza, galera? É isso. Então está aqui o review do Racer Carbon... Fila Racer Carbon 2. Deixar, como eu falei, os links todos aqui embaixo. Valeu. Não deixa de seguir a gente. Vira membro do Mundo 3 também. E é isso. Valeu. Até a próxima.